Olá meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E nesse vídeo aqui a gente vai falar de jogos que pouca gente zerou E um dos maiores motivos desse pouco zeramento é porque esses jogos são difíceis Eu peguei aqui jogos mais recentes, mais ou menos recentes Porque são eles que tem lista de troféus e é nisso que eu estou baseando No troféu ali que a pessoa zerou o jogo simplesmente E aí a gente vai ver a porcentagem, vai ver que são jogos bem baixinhos Eu vou escalonar, colocar aí na linha de mais fácil, entre aspas, mais zerado para o menos zerado Então, onde mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição para você concorrer àquele PS5 bonito E vamos nessa para o vídeo Vamos lá, vamos começar com um que é bem dificil, conhecido por ser difícil Mas a galera tem que zerou ele de uma forma razoável Com 15.8% nós temos o Cuphead O Cuphead é um jogo aí, side-scrolling, que é maravilhoso esse jogo Ele é muito bom, mas ele é conhecido por sua extrema dificuldade Ele é basicamente um jogo que você luta contra chefes, embora você tenha as fases running and gun ali Os chefes são o maior atrativo desse game E é um jogo que tem muitos chefes difíceis, né Mano, eu quase dropei no King Dice já nesse game, inclusive Que pra mim é um dos chefes mais complicados aí já feitos, tá E o Cuphead tem muitos chefes desafiadores E eu me impressionei em ver que 15% zerou o game, eu acharia que seria um número menor, inclusive Mas ainda assim, é uma porcentagem um tanto baixa pra um jogo que fez tanto sucesso, né Muitos começam a jogar e vão lá e chegam na metade e falam Pô, tá difícil aqui, vou dar uma desistida e vai e para, simplesmente Com 14% dos zeramentos nós temos o Sifu Que, cara, eu também tô impressionado que foi um número que eu esperava ser mais baixo O Sifu é um jogo meio que de beating up ali, de lutas de Kung Fu e tal E é um jogo que você vai envelhecendo conforme você morre E isso vai sendo carregado pras próximas fases Então quando você chegar na fase final, se você estiver muito velho Você vai ter poucas chances de você morrer e você precisa recomeçar o jogo todo de novo Então ele tem uma vibe meio jogos antigos, né, que você tinha meio que um sistema de vidas Onde quando você morria muito avançado e suas vidas acabavam, você tinha que rezerar o jogo de novo E aqui você vai otimizando, você vai pegando o jeito do jogo Quando você começa a passar da primeira, da segunda, terceira fase ali, né Com uma folga a mais, você já passa com muitas vidas, né, sem você ficar tão velho E aí você consegue chegar no final E ele é um jogo bem difícil, um jogo bem desafiador Eu vou falar que eu acho que essa porcentagem do jogo aumentou um pouco Porque chegou o modo easy nele E eu acho que tá contando nessa porcentagem Não pode ser que ela aumentou Mas ela ainda está extremamente baixa aí pro game E nós temos aqui o Timezia Com 11% das pessoas zerando O Timezia é um jogo que ele é dificinho Só que eu ainda não zerei o Timezia pra ter propriedade pra falar isso Mas eu tava vendo muitos relatos de jogadores Falando que o ponto mais difícil do jogo são justamente os chefes Que o jogo ele não é tão hardcore e mega difícil assim Mas os chefes acabam dando uma travadinha no game Inclusive, se você jogou o Timezia, deixa aqui nos comentários se ele é um Soulslike Acima do padrão no quesito de dificuldade Porque entre muitos Soulslikes, né, ele tá com uma porcentagem um tanto baixa 11% aí apenas pessoas que zeraram ele, né, terminaram o último boss E é bem interessante ver porque essa porcentagem de pessoas que derrotou o primeiro boss Ela já é bem baixa, se eu não me engano é de 15% Então, tipo, o primeiro boss já é um filtro Muita gente fala que o primeiro boss ele é mais difícil Que até os próximos bosses seguintes, né, os dois próximos bosses seguintes Então pode ser que ele seja um daqueles jogos que tem um boss inicial um tanto difícil Que ele meio que divide os jogadores logo ali de cara e a galera vai dropando o jogo E aí 11% apenas E nós temos aqui um exclusivo de Playstation que chegou nos PCs agora Que é o Returnal Esse jogo é maravilhoso Ele é lindo, ele é bonito e tem um combate gostoso demais Só que ele tem uma coisa Que ele é muito difícil Porque ele é um roguelike raizão mesmo Ele é bem roguelike Ele não chega a ser light É like mesmo Então é aquele jogo que você vai falecer Você reseta E os chefes de jogo são difíceis As fases são bem difíceis É um jogo maravilhoso Mas ele acaba sendo um jogo muito nichado Porque ele tem uma dificuldade bem alta E isso explica os 5.3% das pessoas Que chegaram no último ato do game Ele é hardcore, estritamente hardcore E esses números pra mim fazem total sentido Aí, né Combina muito bem com ele Por ser um roguelikezão Você já zerou o Returnal Cara, o jogo é muito bacana Mas ele realmente é difícil No segundo boss Terceiro boss Você fala Nossa, mano Que difícil Como que eu vou passar disso Aí você vai e volta tudo de novo É brabo demais Esse jogo aí Muito bacana, inclusive Outro jogo que é muito difícil Que tem 4% apenas de pessoas Que conseguiram terminar ele É o Darkest Dungeon O Darkest Dungeon Ele comba um pouco Com o quesito de dificuldade E também Com o quesito Que ele é longo pra desgredos Esse jogo é gigante Então, você tem um jogo Que é hardcore Ele é bem punitivo Ele é um jogo de batalha por turnos Você vai explorando as dungeons Ele tem essa visão ali Meio side-scrolling também E você vai perdendo seus personagens Ele tem diversas condições Os personagens sofrem diversos transtornos Você perde os personagens Você contrata Ele é bem difícil É um jogo muito difícil Longo pra caramba É um jogo que requer muita dedicação Então, isso aí já pega e filtra uma galera Pra caramba Sendo que o Darkest Dungeon Aí tem 4% apenas de pessoas Que terminaram ele Cara, um jogo aqui Que eu joguei na época Mas eu também nunca cheguei a zerar Não foi bem por causa da dificuldade Foi porque eu fui jogar outras coisas Se eu não me engano Mas isso faz muito tempo Foi em 2014 É o Stix Master of Shadows Esse aqui é um jogo De stealth nato Então, se você é aquele cara Que gosta do stealth Esse aqui é um jogo pra você E ele é um jogo Que ele é muito Assim, eu acho que Eu não sou o especialista Em jogos stealth Mas eu acho que ele é aquele Jogo que Aquele cara do stealth puro Assim, curte É o Stix, tá? Ele teve uma sequência Que eu não joguei Que dizem que é mais tranquila Mas a Master of Shadows É mais complicada Dizem que tem Ali mais pra frente, né? Áreas mais abertas Onde fica mais difícil Você esconder E o combate desse jogo É extremamente punitivo Porque ele é feito Você passar no stealth E o combate é no base Do parry Que é extremamente difícil Então, quando você É explotado pelo inimigo É quase já Você já aceita E ele teve Entre 2% De pessoas que zeraram Até mais ou menos 10% Ele varia um tanto De plataforma Eu não sei por que Que tem essa variação No Playstation 2% Mas tinha 10% Mas você tem Essa variação De pessoas Que terminaram o jogo Ainda assim Uma variação Tanto baixa Que é um jogo Bem hardcore De stealth ali Então, eu acho que Sem sombra de dúvidas Ele merece Está aqui E nós temos Por último O Caciquíssimo Um indie Extremamente conhecido Por sua maravilhosa Dificuldade Super Meat Boy Cara Super Meat Boy É um jogo Muito complicado Ele é bem difícil Ele tem Acho que uma das platinas Mais difíceis Dos jogos Pouquíssimas pessoas Platinaram ele Mas, né Se pouca gente Até zerou Ele é o top 1 Aqui desses jogos Que eu selecionei Tu imagina Platinar essa bagaça Apenas 3.8% Das pessoas Terminaram Super Meat Boy E Super Meat Boy Cara É um jogo ali Que você vai Passar pela Pela cinta de carne Você vai passando Por diversos obstáculos Tem momentos ali Que você tem que ser Um ninja Para passar dos negócios É muito difícil Você falecer E falecer E falecer E falecer 500 vezes Até você conseguir Zerar esse game Ou até Antes de você Querer desistir Simplesmente Desse jogo Super Meat Boy Sem sombra de dúvidas É um dos jogos Mais hardcore E quando a gente Lembra de jogos hardcore Daquela geração Começou alguns índices Fazer mais sucesso Super Meat Boy Sempre vem a nossa mente Ali Porque ele é Esse estilo de jogo Muito bacana Também Mas extremamente Complicado E hardcore E você tem Um número Baixíssimo de pessoas Que tiveram ali A pachorra De terminá-lo E é isso Qual desses jogos Aqui da lista Você zerou Inclusive Deixa aqui Para eu poder saber Então antes de mais nada Não se esqueça Deixe aquele seu like Se inscreva aqui No canal Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau